Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como se conectar uma caixinha de som com o seu Home Tito aí na sua TV Samsung, pela saída de áudio que ela possui ali. Você vai precisar de um cabo P2 com essa conexão aqui, esse é o P2, um pino e com duas saídas de áudio. Que é estas duas aqui, nessa ponta é esse e duas aqui. Essa aqui você vai conectar na sua caixa e de som do seu Home Tito. Porque a TV Samsung ela possui essa saída de áudio, bem aqui atrás. Possui a saída aqui. Saída de áudio aqui. Por essa saída ali, vamos conectar o cabo P2. Conectei aqui também o pendrive. Conequei o pendrivezinho bem aqui. Tem uma música aqui que eu vou reproduzir ela na saída de som. Nas caixinhas. O pendrive já está ali. Eu já conectei ele atrás da TV e vou conectar agora também atrás do Home Tito. Vou colocar aqui a música, coloquei aqui pendrive. A pasta de música aqui do pendrive. Tem uma música que eu vou deixar aqui já. E vou conectar aqui no meu Home Tito. A conexão já foi feita ali no Home Tito. Agora eu vou dar uma ligadinha aqui no Home Tito. Mas antes eu vou reproduzir ele somente na saída da TV. Vou abaixar aqui, pessoal. E vou conectar agora o som aqui. Vou reproduzir no Home Tito. Pessoal, perfeito aí o som. Pessoal, muito obrigado por assistir. Deixe seu like e se inscreva no canal.